Um raio-x de como a energia no Brasil é produzida e distribuída. O IBGE publicou um estudo que mostra a estrutura energética no país e aonde essas atividades ocorrem em maior e menor proporção. É desse mar azul presente em tantos cartões postais sobre o país que vem a maior parte do petróleo brasileiro. Mais de 90% da nossa produção é marítima. O Brasil conta com 841 poços produtores de petróleo e gás natural situados no mar e um número 10 vezes maior de poços terrestres, mas que tem capacidade de produção muito menor. E a descoberta do pré-sal aumentou a participação na produção total. O pré-sal tem um crescimento bastante expressivo, de 2008 até 2014. Nesse último ano ele passou de 20% a participação do pré-sal na produção de petróleo, mas em termos geográficos, espaciais, esse impacto é pequeno porque ele ocorre em áreas adjacentes às jazidas já existentes. Então isso continuou com o mesmo padrão concentrado no litoral do Rio de Janeiro. O estudo do IBGE, divulgado nesta quinta-feira, apontou o estado do Rio de Janeiro como líder absoluto na produção de petróleo no país. O volume é quatro vezes maior que a produção do segundo colocado, o Espírito Santo. Mas é em São Paulo o estado que mais possui refinarias. Aqueles locais que realizam o processo químico de limpeza e refino do óleo extraído dos poços. É no refino que o petróleo dá origem, por exemplo, à gasolina e ao óleo diesel. A extração do petróleo é a maior parte no Rio, mas o refino, que é a transformação do petróleo nos produtos de mercado, eles têm mais uma lógica industrial, que são determinantes clássicos da localização industrial, como proximidade do mercado consumidor, por exemplo, que majoritariamente está em São Paulo. Então, por isso, esses fatores puxam as refinarias mais em direção a esse núcleo industrial do país. O estudo do IBGE mostra que os postos revendedores de combustíveis estão presentes na grande maioria dos municípios. Apenas 131 cidades não contam com um posto de abastecimento como esse. Com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, o IBGE também analisou o preço médio dos combustíveis que chega para o consumidor. No caso da gasolina, quanto mais próximo ao litoral brasileiro, mais baixo é o preço. Já no caso do etanol, quanto mais próximo do estado de São Paulo, mais barato é o biocombustível. Isso porque São Paulo é o estado com maior capacidade produtiva de etanol, combustível que vem da cana-de-açúcar, seguido por Goiás e Minas Gerais. O estudo também traz dados sobre a produção de biodiesel no Brasil, um combustível feito a partir de óleos vegetais. Rio Grande do Sul é o estado com maior capacidade de produção, com 27%. O Brasil teve muito cuidado nessa questão dos combustíveis, da autossuficiência. Pensou-se muito. Como eu falei anteriormente, essa questão do choque do petróleo, de certa maneira, criou essa cultura de estratégia no país, de estarmos perseguindo essa autossuficiência. No campo dos combustíveis, nós não temos muitos problemas, não.